fala galera beleza parte 7 coleção de pedais pedais nux já tive vários outros e ative o modo core também esse pedais aqui o time force excelente delay programável bancos nux oceanic reverbe muito bom confere no canal vídeo desses dois pedais loop core excelente pedal de loop com bateria eletrônica enfim pedal fantástico cara muito bom e o time core analógico desse pedal aqui é muito legal gosto bastante dele então tá aí pedais nux os que eu tenho aqui no momento na coleção de pedais se inscreve no canal da moral ativa notificações para não perder os próximos vídeos o sininho aquela coisa toda que todo mundo já sabe e tamo junto um abração fiquem com deus e até a próxima